Oi, bom dia... Eu sei que é quase meia-noite, mas se eu tô falando bom dia é porque eu tô te desejando um bom dia. Duração de uma rotação completa da Terra sobre si mesma, espaço de tempo equivalente a 24 horas, compreendido entre duas meia-noites consecutivas. Mas no caso, se você estiver vendo esse vídeo 11h59 igual eu tô aqui, eu vou estar te desejando um bom dia 26. Aí quando chega a meia-noite, que agora é dia 27, é só você ver o vídeo de novo, que aí eu vou estar te desejando um bom dia 27. É nóis. Enfim, bom dia... Eu vou gravar esse vídeo hoje e ele provavelmente vai sair amanhã de tarde, talvez. Hoje de tarde, no caso já é meia-noite. Vou aproveitar que agora não tem muito barulho. E amanhã eu edito porque eu tô tentando dormir cedo. Então, basicamente a gente vai jogar Animal Crossing. Eu queria muito ter um Switch pra jogar Animal Crossing New Horizons, mas não temos. Então, o que a gente faz? A gente baixa um emulador de Switch pra jogar Animal Crossing? Não. Além do meu PC não ser um PC da NASA pra rodar um emulador de Switch, que é bem pesadinho. O emulador do Switch ainda tá engatinhando pra funcionar direito. Então, hoje eu vou testar com vocês o Animal Crossing New Leaf. Que dizem sim um Animal Crossing muito bom. Só falando de início, foi um cu de achar a ROM do Animal Crossing New Leaf. Mas os deuses da pirataria me abençoaram com esse post. Tinha um cara que tava com o mesmo problema que eu. Ele não tava conseguindo achar em nenhum lugar o marrom desse jogo. Mas esse homem aqui, ele postou o link. Eu já baixei? O jogo tá aqui. É só eu extrair ele pra cá. Pra emular o jogo, que é um jogo de 3DS, a gente vai usar o Citra. Que dizem ser o melhor emulador que existe. Tipo, o emulador mais bem configurado já feito. E pronto. O joguinho tá aqui. E agora que a gente já tem o jogo, a única coisa que a gente precisa fazer é clicar no jogo e arrastar ele pra cá. Só que não. Quando a gente tenta abrir o jogo, ele fala que o jogo está encriptado. E mais uma vez, esse indivíduo salvou minha bunda deixando o link de um vídeo do YouTube ensinando como desencriptar, decriptar. Eu não sei como é que fala isso. E eu vou aprender aqui com vocês como é que a gente vai fazer isso. Tá, não é complicado. Basicamente, a gente extrai isso daqui. E agora é só a gente mover o jogo pra cá. Eu copiei porque, sei lá, vou deixar isso daqui de backup. Vai que tá ruim. E a gente, basicamente, vai abrir esse arquivo aqui. E aí ele vai começar o processo de decript. Já dá pra ver que ele tá mudando as coisas ali. Ele vai fazer tudo pra mim. Nossa, olha que delícia. Eu não vou precisar fazer quase nada. O cara falou que ia demorar mais ou menos uns 5 minutos pra completar, mas já acabou. Eu, surpreendentemente, achei que ia demorar mais que 5 minutos. Agora eu vou só tentar testar o jogo pra ver se vai dar tudo certo. E... Mas eu não sei se tá bugado. Porque parece que tá só metade da tela. Não, tá bonitinho. Nossa, velho. Muito mais fácil do que eu achei. Só que o som tá meio bugado. Pera aí, calma lá. Tá, calma. Eu preciso arrumar essas telas. Eu não sei como é que eu vou deixar. É porque são duas telas no Nintendo 3DS. Então, a gente precisa achar um jeito de deixar os dois na minha tela. Só que, né? É meio ruim de olhar assim. Deu tudo certo. Agora eu só vou dar uma configuradinha nele aqui. Vou organizar essas pastinhas aqui que tá tudo espalhado. E eu já volto com tudo arrumadinho. Meu Deus, alguma coisa tá errada. Por favor, fala que deu certo. Por favor. Velho, eu nunca usei tanto o meu cérebro na minha vida. Tá comprovado. Eu tenho mais que aqui que Einstein. Eita. O jogo foi embora. Voltou. Mas, enfim. A gente deu um time skip aqui. Tão em duas da manhã. Mas com o jogo bonitinho agora. Tá tudo certo. Minha mão tá dura. Tá muito frio. Eu acabei de sair do quarto. Mas, vamos lá. Vamos dar um new save file aqui. Pra ver como a gente vai fazer. E o gatinho bonitinho. Rover. Ah, me desculpe. Eu tenho uma rápida pergunta pra você. Agora são duas e três da manhã. Do dia 27 de maio de 2020, certo? Sim. Esse meu relógio. Ele facilmente estraga de vez em quando. Eu vou me sentar no assento. Bem em sua frente. Se você não se importar, é claro. Beleza. Nossa, muito bonitinho veio. Aliás, você... Pera aí. Eu posso perguntar seu nome? Pode sim. Hum, meu nome. Vamos lá. É... Eu não consigo... Meu Deus, eu vou ter que clicar? Acho que sim. Meu Deus, tá. She... Lee. Confirm. Oh, Shelly. Bem, isso é um nome fantasticamente bom. É... Fofo, não? Você está certo. É um nome fofo. E combina bastante. Por uma garota como você. Mas eu sou homem. Como assim? O que você está falando? O que? Só porque eu falei que é fofo? É... Eu não sou uma garota. Ah, desculpa. Então você é um garoto. É... Desculpa por isso. Tá bom, Rover. Eu desculpo. Então, Shelly. É... Me conta. Pra onde você vai hoje? Ah, tá. É por isso que a gente está num trem. Agora que entendi. Convencionou... Tá. Provavelmente a gente vai nomear a nossa fazendinha agora. Nossa fazenda. Não é fazenda. Sei lá, tipo... Nossa... Qual vai ser o nome da nossa cidade? Vou perguntar no Twitter agora. Vamos lá. Vamos ver o que vocês dizem. São duas e meia da manhã. Não sei se alguém vai responder, mas... Tá. Já come... Meu Deus. Não. Não. Chelland. Ilha da Macacada. Eu quero um nome bonitinho. Sheila. De preferência é um nome fofo. Curitiba. De preferência é um nome fofo. Cracoland. Ai, velho. Eu queria um nome bonitinho. Eu vou até F5. Tá. Calma. Sinto que isso foi uma indireta. Shelly Lady. Não. Shelly Lady me lembra... Netoland. Floquinho Island. Agora falando sério, se fosse eu colocaria algo como... Ilha do Pão Doce e o Pedacinho do Céu. Hum. Achei bonitinho. Shelly Land é muito genérico. Não sei. Eu gostei da ideia de Pedacinho do Céu. Eu vou colocar alguma coisa como... As nuvens. O céu. Baía das Conchas. Hum. Tá. Eu vou fazer uma mistura de... Porto do Sossego com o Pedacinho do Céu. O Floquinho. Tá. Vou fazer meio que uma mistura de tudo e colocar... Co-ze... Clouds... Não cabe. Ai, não cabe. Eu tô triste agora. Eu ia colocar nuvens aconchegantes aí. Fica bonitinho. Ai. É, só uma pausa aqui no meio do vídeo. É... Por algum caralho de motivo, a gravação, ela bugou toda. Tá aqui, ó. Tá todo o... O negócio aqui. Tá tudo bonitinho. Tem uma hora que simplesmente o jogo não funciona mais. Na gravação. Ele para de existir. Só ficou o som do jogo. A imagem ficou, tipo... Travada. Para sempre. O meu mouse, ele estava mexendo. Bonitinho. Só que o... O meu OBS, ele simplesmente falou... Não quero gravar o jogo. Enfim. É... Eu já explico o que está acontecendo. Pera aí. Mas esse patinho, ele está falando... Ai... É... Olá, prefeito. Eu tenho uma encomenda para você. Eu já coloquei na sua caixa de correio. Tá. Enfim. É... Basicamente agora é uma da tarde. E eu já estou indo direto para um lugar... Que vocês vão saber onde que é. Porque ontem estava de madrugada. E eu não consegui porque o lugar não estava aberto. Porque esse jogo aqui, ele usa o horário da vida real mesmo. Tem como mudar o horário do PC, mas... Eu não... Não vou fazer isso. E o lugar que eu quero ir é aqui, velho. Eu quero mudar minha roupinha. Olha essa porra aqui de boneco ridículo. Vamos ver o que tem aqui, velho. É a primeira vez que eu entro aqui. Oi, bem-vindo ao palácio da moda feita à mão das irmãs Abel. Você é, de alguma forma, o novo prefeito que todo mundo está falando? Se você gostar de acessórios, por favor, olhe na loja de acessórios. Que é na próxima porta... Ah, tá. É a portinha do lado. Beleza. Tá, a gente pode... O que a gente pode fazer agora? Eu posso fazer muita coisa agora, porque... Tá de dia. É uma da tarde agora. Então, calma lá. O que que eu... Eu posso falar com alguém? Eu posso... Nossa, eu posso pegar. Tá, tem que ir comprar as roupinhas. Puta merda. Droga, achei que ia ser de graça. Você está me seguindo para ver se eu vou roubar essa aí fora? Eu queria comprar uma roupinha, velho. Oi, moça. Eu quero cabelo novo. Eu quero um cabelo. Eu quero ficar gostosa. Nós oferecemos nossos produtos por um preço bem... Acessível. Tá bom, deixa eu ver. Quanto custa esse óculos? Óculos rosas? Nada mal. O preço desse item é de 240, tá? Eu não quero comprar. Eu nem tenho dinheiro, moça. Eu quero um lugar para eu trocar o cabelo. Eu não sei. Eu acho que é só ali mesmo que dá para eu trocar o cabelo. Aqui não tem nada, de acordo com o mapa. O que é esse lapisinho aqui? O que é isso? Clothing. Ah! Pera, eu consigo? Meu Deus! Eu consigo jogar. Quero usar esse de flor. Será que dá? Nas roupas. Nossa, ficou ruim. Meu Deus, que horrível. Tem como eu dar... Ah! Nossa, tem como eu dar redesign nesse jogo também. Tá, pera. Eu já sei o que eu vou fazer. Não, mentira. Eu não faço ideia. Tá, eu quero uma roupa pretinha. Por que sim? Ela pretinha talvez fique bonitinha, mas eu vou... Botar uma linha aqui. Vamos ver como é que fica uma linha nela. Ah, tá bonitinha. Eu vou deixar assim. Qual vai ser o nome? Vai ser... Eu ia colocar muito camisinha Shelly na inocência. Meu Deus. Vou botar... Ipi, pi, 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 pi. Pronto. Agora eu posso vestir. Uou. Nossa, eu achei que ia ficar muito melhor. Eu posso... Nossa! Tá, pera. Eu posso... Ah, tô aqui. Ah, nossa! Tá, eu posso ficar todo preto e branquinho. Chapéu. Meu Deus, eu não quero usar chapéu. Meu Deus, deixa eu usar... Sem chapéu. Tá. Como é que eu faço pra... Customizar meu rosto? Eu não consigo customizar meu rosto? Vou procurar alguma coisa por aqui. Tá, velho. Eu acabei de ver um negocinho aqui no Iqihau e... Eu achei que não ia ter como liberar um negocinho de cabelinho, mas tem, sim. Eu só tenho que gastar dinheiro ali. Mas, enfim, eu tenho que esperar minha casa terminar de construir ali. Eu plantei essa árvore aqui ontem. Cadê a árvore que eu plantei? Tá aqui. Ah, já cresceu um pouquinho, ó. Um bonitinho. Eu tô com medo do rosto do meu personagem. Eu acabei de ver que... É... Eu não tenho como trocar o rosto. Sabe aquelas escolhas que eu fiz no trem? Que eu não tenho o resto da gravação. Então, no caso, o meu rosto e cabelo, aparência inicial, eles são definidos pelas perguntas que o Rover fez pra mim. E que que é isso? Tem um coelho aqui. Que que você... Oi, moça. Tiffany. Ela parece mó gótica, velho. Ela tem uma meia calça. Eu, literalmente, eu peguei o pior rosto possível. Tá creepy de olhar esse negócio. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. O jogo tá rodando bem de boa até. Eu achei que ia ficar meio travado. Principalmente com a resolução maior pro meu monitor. Mas... Eu achei um lugar bonitinho aqui pra ficar. Então é isso, velho. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.